Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Meu time vai jogar, eu vou me encontrar com a alegria A bola vai rolar, já vai começar a folia Tô na arquibancada, sorrindo de graça, fazendo pirraça Sou mais um leão Com meu radinho de pilha colado no ouvido, vou ver o Vitória ser o campeão Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Meu time vai jogar, eu vou me encontrar com a alegria A bola vai rolar, já vai começar a folia Tô na arquibancada, sorrindo de graça, fazendo pirraça Sou mais um leão Com meu radinho de pilha colado no ouvido, vou ver o Vitória ser o campeão Sou galera do leão Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Meu time vai jogar, eu vou me encontrar com a alegria A bola vai rolar, já vai começar a folia Tô na arquibancada, sorrindo de graça, fazendo pirraça, sou mais um leão Com meu radinho de pilha colado no ouvido, vou ver o Vitória ser o campeão Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Nesse domingo eu não tô pra ninguém, vou pro barradão, meu bem Seu time vai jogar, eu vou me encontrar com a alegria A bola vai rolar, já vai começar a folia Tô na arquibancada, sorrindo de graça, fazendo pirraça, sou mais um leão Com meu radinho de pilha colado no ouvido, vou ver o Vitória ser o campeão Vambora galera rubro negra! Que galera é essa, meu irmão? É a galera do Vitória, meu rei! O Brunegro, cem anos de sucesso! Vitória, Vitória! Joga galera, vamos lá! Vitória! Solta a Vitória, amor, só alegria A força jovem, Vitória mania Solta a Vitória, amor, só energia É o nego mais querido da Bahia Quando eu grito, Vitória responde uma multidão Quando Vitória entre campo, é festa, é sensação O rubro negro, o baiano, cem anos de tradição Vamos viver mais cem anos com muita emoção Solta a Vitória, amor, só alegria A força jovem, Vitória mania Solta a Vitória, amor, só energia É o nego mais querido da Bahia Quando eu grito, Vitória responde uma multidão Quando Vitória entre campo, é festa, é sensação O rubro negro, o baiano, cem anos de tradição Vamos viver mais cem anos com muita emoção Ô 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 Só dá vitória, amor, só energia É o negro mais querido da Bahia Quando eu grito vitória, responde uma multidão Quando vitória entre o campo, é festa, é sensação O rubro negro baiano, cem anos de tradição Vamos viver mais cem anos com muita emoção Só dá vitória, amor, só alegria A força jovem, vitória mania Só dá vitória, amor, só energia É o negro mais querido da Bahia Só dá vitória, amor, só alegria A força jovem, vitória mania Só dá vitória, amor, só energia É o negro mais querido da Bahia Vem, vai, ô de bola Vitória! Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vai mais uma vez, esse grito de glória Sai daqui do meu peito, vitória, vitória, vitória Seja aqui na terra ou no mar, sou vitória com amor Sou vitória de coração, pra sempre vitória serei Vale mais uma vez, sou vitória até morrer Quando a bola rola, meu Deus, meu Deus Grita a galera, vitória Quando a bola rola, meu Deus, meu Deus Diga, vitória, vitória, vitória Quando a bola rola, meu Deus, meu Deus Grita a galera, vitória Quando a bola rola, meu Deus, meu Deus Vitória, vitória, vitória Vale mais uma vez Esse grito de glória Sai daqui do meu peito Vitória, vitória, vitória Seja aqui na terra ou no mar Sou vitória com amor Sou vitória de coração Pra sempre vitória ser Vale mais uma vez Sou vitória até morrer Vamos lá, vitória É o leão na área 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 Faz mais uma vez Esse grito de glória Sai daqui do meu peito Vitória, vitória, vitória Seja aqui na terra ou no mar Sou vitória com amor Sou vitória de coração Pra sempre vitória ser eu Vale mais uma vez Sou vitória pra morrer Quando a bola rola Meu Deus Meu Deus Grita a galera Vitória, vitória Quando a bola rola Meu Deus Meu Deus Diga lá Vitória, vitória, vitória Quando a bola rola Meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Grita a galera Como é que é Quando a bola rola Meu Deus Meu Deus Diga lá Vitória, 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 vitória E vai, e vai, e vai Manda, menino Segura, figura Uhul Quando a bola rola Meu Deus Meu Deus É o Vitória É o Vitória Valeão, valeão Vitória, 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 eu gosto muito É domingo, vai da praia, mas não posso me atrasar Logo mais começa o jogo, hoje o bicho vai pegar Sou rubro negro, sou negro, sou negro, sou leão, a força jovem e o terror do barradão Quem é vitória, levante a mão, eu sou vitória do barradão Quem é vitória levante a mão, eu sou vitória de coração Quem é vitória levante a mão, eu sou vitória de coração Olha a bola tá rolando, dois a zero no placar Meu Vitória tá ganhando, hoje é só comemorar Quem é Vitória levante a mão, quem é Vitória levante a mão Deixa a 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 Vitória levante a mão É domingo vai da praia, mas não posso me atrasar Logo mais começa o jogo e hoje o bicho vai pegar O nome do bicho é L.M. Vitória Mas não posso me atrasar, logo mais começa o jogo Hoje o bicho vai pegar Sou rubro-negro, sou negro, sou leão A força jovem, o terror no barradão Sou rubro-negro, sou negro, sou leão A força jovem, o terror no barradão Quem é Vitória levante a mão Eu sou Vitória de coração Quem é Vitória levante a mão Eu sou Vitória de coração Olha a bola tá rolando, dois a zero no placar Meu Vitória tá ganhando Hoje é só comemorar Isso, levante a mão com vontade Eu sou Vitória de coração Vitória Que é Vitória levante a mão Eu sou Vitória de coração Aqui no barradão O bicho pega, viu meu irmão Que é Vitória levante a mão Vitória Eu sou Vitória de coração Que é Vitória levante a mão Eu sou Vitória de coração